Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre ser Bradesco exclusivo. Vale a pena, nos dias de hoje, você se tornar um cliente exclusivo do Bradesco? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, nos nossos vídeos de ser cliente média renda até alta renda, chegou a hora de falar do Bradesco exclusivo. O que tem de diferente em ser um cliente exclusivo nos dias de hoje no Bradesco? Vale a pena ainda continuar pagando tarifas altíssimas para ter um atendimento exclusivo? Bem, vamos entender como que eu faço para ser um cliente exclusivo. Primeiramente, você pode ser convidado pelo gerente, pela agência, em ser um cliente exclusivo. Você pode ter uma renda de R$4.000 ou mais para se transformar em exclusivo. A sua empresa pode ter uma parceria com o banco e assim todos os funcionários virarem exclusivos, mesmo não tendo a renda mínima de R$4.000 exigido para ser exclusivo. Então, você pode ser por convite do banco ou da agência. Você pode ter por comprovação de renda, contra-cheque ou imposto de renda. Geralmente, esse segmento não aceita movimentação de outros bancos para se transformar em exclusivo. E também você pode, mediante a empresa, ter um convênio com o banco. São as opções de você se transformar em cliente exclusivo ou através de investimentos com o Bradesco. Mas, Leandro, qual é a vantagem de me transformar em exclusivo? Então, vou te mostrar algumas coisas que o Bradesco dispõe para seus clientes exclusivos. Dentro das agências do Bradesco, tem um espaço reservado para atender os clientes que são da categoria exclusivo. Se você tem esse segmento, você também passa por caixas de fazer pagamento mais rápido. Então, você tem atendimento mais rápido sendo cliente exclusivo do Bradesco. Isso dentro das agências do Bradesco. Você terá um gerente dedicado para atender as suas necessidades. Então, ao invés de você pegar aquela filona, ficar aguardando chamar a sua vez, você senta lá na mesinha do lado do gerente lá e atendido prontamente, logicamente, em algumas agências por ordem de chegada. Então, você vai ter um gerente exclusivo. Vai ter um espaço exclusivo. Caixas exclusivo. Produtos e serviços exclusivos do segmento. Crédito com taxas especiais ao segmento. Consultoria de investimentos. E canais digitais. Você pode ser cliente exclusivo, na qual você vai usar as dependências da agência. E você pode ser um cliente exclusivo digital. Usando tudo pelo aplicativo. Tendo um gerente dedicado com você digital também. Além dos canais de fone fácil, caixas de eletrônicos e outros mais que o Bradesco tem também. Os cartões dentro do guarda-chuva do exclusivo. Então, alta renda teria o Mastercard Black, o Visa Infinity e o America Express The Platinum Car. Cartões de R$4.000 a R$5.999. Você teria esses cartões. O Gold Visa, o Exclusiv Visa Gold, o Mastercard Gold e o America Express Green. Os cartões com R$6.000 a R$19.999. Você teria apenas o America Express Gold Card. Sem limite pré-estabelecido. E os cartões acima de R$20.000. Você teria o Visa Infinity, o Mastercard Black e o The Platinum Car. No entanto, o Elunan King Diners não aparece aqui. Mas, tanto no segmento vareja, quanto no segmento exclusivo, você tem a opção de ter esse cartão também. Tendo uma renda superior a R$20.000 a R$30.000. Tá ok? Tendo uma renda superior a R$20.000, o gerente já consegue puxar esse cartão para você. Se você é um cliente do Bradesco. Tem um cartão aí, por exemplo, um Visa Platinum. E você gostaria de fazer um upgrade para o Visa Infinity. E esse limite que no seu cartão é superior a R$20.000, você pode fazer upgrade pelo telefone no fone fácil. Ligando, solicitando o upgrade do cartão Platinum para o Visa Infinity. Se você tem um Elo Grafite com um limite de R$25.000, R$30.000 e gostaria do Elo Nanking Diners. Você também pode solicitar upgrade pelo telefone no fone fácil. Ok? Agora vamos ver as tarifas. A sexta de pacote do Bradesco. Sexta 1, R$63,20. Sexta 2, R$76,60. E sexta exclusiva e 3, R$79,60. Bem, alguns cartões do exclusivo que eu tenho. O cartão débito, o cartão débito, o Gold Card, o Platinum Card e o Smiles. E o Smiles Platinum do Bradesco exclusivo. E cada um tem um limite aí de acordo com a sua renda e seu histórico de pagamento. Também, né? Isso pode fazer com que você tenha aí bons limites dentro da categoria exclusiva. Nós temos vários casos aqui no canal de clientes inscritos do canal, membros do canal, que são aí da categoria exclusiva e que tem limite super alto, né? Com renda baixa devido aí a sua movimentação financeira com o Bradesco. Utilizar o banco como principal banco, né? E os seus benefícios que vocês estão buscando dentro da categoria exclusiva do Bradesco, tá? Essas são as cestas de tarifa. Como eu falei pra vocês, 63,20, 76,60 e também 79,60. São tarifas de contas salgadas, tá? Que, ao meu ver, não vale a pena pelos benefícios que o banco oferece, tá? Então, pelo que o banco tá ofertando, eu acho muito caro uma tarifa dessa. No entanto, temos também vários casos no canal de empresas com desconto em folha, levando pagamento pro Bradesco exclusivo e consegue benefícios em não pagar a tarifa ou metade do valor. Então, tem vários casos no canal aqui que acontecem que alguns acabam sendo exclusivos e não pagando tarifa. Nesses casos, ok, vale a pena. Caso contrário, pagar uma tarifa dessa apenas pra ter esses benefícios que eu falei aqui, eu acho que não vale a pena. Se você tiver investimentos com banco, investimentos bons, né, onde você ganha, onde o cliente ganha, eu também acho que valeria a pena. Agora, caso contrário, vier com investimentos pra comprar capitalização, pra colocar em poupança, pra colocar em previdência, que é o que o Bradesco gosta de fazer, não vale a pena você entrar num jogo desse e pagar uma tarifa alta dessa, além de ter que pagar a anuidade dos cartões também. Então, fique ligado, prestem bem atenção pra você não cair nessas armadilhas, porque atendimento exclusivo, dependendo da cidade, dependendo da agência, eles estão aí cheios de clientes, você vai pegar filas quilométricas pra ser atendido, tá? Como a gente foi recentemente agora numa agência do Bradesco e viu que de exclusivo não tinha nada, né? O cliente ficou esperando mais de meia hora pra ser atendido com o gerente. Então, fiquem atentos realmente pra vocês saberem se realmente vale pra você a pena pagar uma cesta de serviço dessa e se você usa esta cesta de serviço, tá? Porque às vezes você precisa de apenas dois TEDs, né, e dois saques por mês, uma conta essencial seria ótima pra você e você não pagaria essa tarifa de R$79,60 ilimitado. Talão de cheque hoje praticamente ninguém usa, né? Nessa cesta 3, você recebe o cheque na sua residência de graça, né? Você pode ir em uma agência do Bradesco, fazer a impressão das folhas também, né, sem precisar que entregue na sua casa. Então tem muitas coisas que você pode evitar pra evitar essas tarifas altas, né, que eles estão cobrando aí para o segmento, tá? Se você quer ser digital, também você pode, tá bom? E terá os benefícios também de uma conta exclusiva, né, dentro de uma agência, tá ok? Então tá aí pra vocês, o Bradesco Exclusive, vale a pena ou não? É você que vai me dizer se pra você está valendo a pena. Comente aqui embaixo do vídeo, deixe seus recados, eu respondo todos vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Um abração pro Alisson Ramalho, fã número 1 aqui do canal, brigadão Alisson, show de bola, meu querido, um abraço pra você também, viu? Rosane Riduzino também gosta muito do canal, brigadão pelo carinho, seja bem-vinda também, viu? Bruno Lobianco, um abraço pra Renatinha, sua esposa, um abração pra todos vocês, viu? Leandro Gomes, um grande abraço, Joel Silva, um abraço, Geraldo Silva, um abraço, pessoal de Itabira, Felipe, Tangará da Serra, um grande abraço, Lúcia Rodrigues, Cidade Campos do Jordão, eu estive aí, hein? Um abração pra vocês, Eduardo Paixão, Recife, um grande abraço, Edberto Silva, um abração, meu amigo, feliz 2020 pra você também, hein? Show de bola! Maria Helena Pereira Fernandes, um grande abraço, minha amiga! Ora em Afonso Cláudio, Espírito Santo, minha querida, um abraço! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!